Na tarde desta quarta-feira, 14 touros morreram após um raio cair numa fazenda do sul do estado. Os animais assustados procuraram abrigo embaixo de uma árvore e, infelizmente, não resistiram à descarga elétrica que receberam. O estado do Tocantins registrou somente nesta quarta-feira mais de 60 mil raios. O raio atingiu a zona rural entre os municípios de Alvorada e Figueirópolis. Segundo o proprietário dos animais mortos, o prejuízo pode chegar a mais de 200 mil reais. Esse tipo de situação vem assustando os criadores e rebanho bovino do estado, já que esta é a terceira ocorrência do tipo em menos de um mês. Um caso semelhante foi registrado também em Taipas, do sudoeste do estado, na semana passada. E pelo menos 11 vacas que também procuraram abrigo embaixo de uma árvore acabaram morrendo. Após uma estiagem prolongada, o início de 2024 tem sido marcado por fortes tempestades em várias regiões. Há menos de um mês, mais de 40 bois também morreram após serem atingidos por um raio em uma fazenda de paraíso do Tocantins. O prejuízo, nesse caso, foi de aproximadamente 150 mil reais. O prejuízo, esse ano, foi o Paios. Obrigado.